Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo quero mostrar para vocês é como pagar contas tá utilizando o aplicativo do Banco Digital Inter tá o negócio é muito simples na verdade não precisa nem de tutorial de tão simples que é mas é para quem não conhece ainda o aplicativo tá e quer se orientar de alguma forma esse tutorial serve para isso é em primeiro lugar gostaria de dizer para vocês que esse post não é esse vídeo não é patrocinado tá fazendo por livre espontânea vontade porque eu gosto muito desse serviço aqui do Banco Inter e aquela história né a gente quando tá insatisfeito com alguma coisa a gente fala mal mas quando a gente está satisfeito a gente nunca fala bem tá é eu adoto essa prática aí de de fazer vídeos aqui e mostrar para o pessoal dos serviços que eu gosto já fiz vídeo do mostrando o cartão já fiz vídeo também inclusive do concorrente do Banco Inter aqui é o Nubank que também oferece um ótimo serviço é o uso deles o cartão de crédito e do Banco Inter eu uso a conta digital é então é uma coisa que eu queria outra coisa também queria falar para vocês é a sensação de vocês usar o aplicativo do é vocês usam o aplicativo por exemplo aí da caixa por exemplo vamos supor depois vocês usam um aplicativo desse aqui do Banco do Banco Inter a sensação é a mesma coisa de você sair de um Fusca e entrar na Ferrari vocês terem uma ideia de como que é o serviço dos caras e serviço é muito bom tá então é se você tá com dúvida eu recomendo que vocês abram a conta aí porque é um serviço é muito bom serviço dos caras então tá aqui a gente tem é três opções aqui bem visíveis aqui no topo da tela extrato transferências e pagamentos lógico que a gente vai utilizar aqui a opção pagamentos né então vamos eu tô aqui com um um talão aqui ó um talão de água tá para a gente fazer o teste aqui tá para eu mostrar para vocês ele não foi pago ainda vou vou aproveitei para pagar e fazer esse videozinho aqui então vamos lá vamos em pagamentos aqui ele vai ter ó faça a leitura do código de barras através do leitor ou digite os números correspondentes tá então não vou digitar o número aqui eu vou é simplesmente clicar aqui na câmera Zinha e vou apontar para o código aqui ó se ele não conseguir ler o código eu posso digitar o número mas aqui ele já conseguiu ler às vezes esse talão que ele vem um código um pouco apagado pode ser que aconteça de não conseguir ler mas aqui no caso ele conseguiu ler direitinho aqui ó aí pagar em 4 de agosto 2018 tá hoje dia 4 então vai ser essa essa data mesmo e aqui ele já mostra o valor ali ó a partir do momento que ele lê o código de barras ele já mostra aquele valor ali aqui na descrição daí é só para eu posso colocar alguma coisa aqui só para referência tá para mim localizar melhor quando eu precisar procurar um extrato por exemplo tá aí eu clico em continuar ah tá faltou o vencimento aqui o vencimento é deixa eu ver aqui no no talão aqui quando que é o vencimento vencimento é dia 4 de agosto 2018 nossa vencimento é hoje meu já tava passando batido já né então cliquei aqui ele já me parece aqui ó a a data aqui vamos colocar aqui 2018 4 né agosto beleza sábado 4 de agosto 2018 beleza agora vou dar um ok beleza tá ali já pagaram em 4 de agosto 2018 vencimento em 4 de agosto 2018 descrição luz tá agora continuar beleza tá dados para pagamento que isso aqui ele vai mostrar se tiver tudo certinho vou em confirmar pagamentos feitos após 1945 serão efetuados no próximo dia útil tá então eu já tô aqui em 9 horas então acho que vai deixa eu nem sei se ele vai deixar vamos ver e escolha o tipo da indicação que deseja utilizar aqui como eu tô no celular aqui é e ele tá cadastrado já no no aplicativo vou colocar o sms e-mail ele vai mandar uma uma sms ali o mse o sms já vai ser lido ó repare que ele já foi lido já colocou automaticamente ele no campo ali que é outra facilidade muito legal eu não preciso ir lá no sms copiar o código colar ali ele já pega automático vamos confirmar beleza aí ó deu certinho ele já vem a confirmação aqui tá deu tudo certo então como vocês podem ver e aqui ó ele ele já gera um comprovante aqui ó beleza e através desse comprovante você pode guardar que é bom sempre guardar um comprovante aí que você pagou né beleza beleza tá pronto tá feito o pagamento é isso aí fácil simples e rápido tá vamos ficando por aqui então espero que tenha gostado do vídeo tá e até o próximo falou